E depois da prisão preventiva do homem que é suspeito de estuprar a própria filha durante 7 anos em Guararapes a Polícia Civil deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias O caso foi revelado com exclusividade pelo SBT Interior Agora a vítima diz estar em paz com a prisão do homem A prisão do suspeito de estuprar a própria filha durante 7 anos surgiu como alívio para a vítima que não quis mostrar o rosto por motivos de segurança Mesmo assim, para a Polícia Civil, o vídeo com as cenas dos abusos ainda não configura o crime de estupro O vídeo, por si só, ele não demonstra a prática do estupro tendo em vista que faltam dois requisitos para a configuração do crime que é a grave ameaça ou o constrangimento ilegal mediante violência Há o constrangimento, há a conjunção carnal, mas ainda não está evidente que ele é culpado pelo crime de estupro Ela afirma de forma cabal que ele usou faca, que ele ameaçava ela de morte falava que ia se matar caso ela não consumasse a conjunção carnal com ele Então, isso aí também tem que ser levado em consideração O caso foi revelado com exclusividade pelo SBT Interior A jovem de 26 anos de idade estaria sendo abusada pelo pai de 60 anos desde a morte da mãe em 2011 O crime chocou toda a população de Guararapes, no Noroeste Paulista E durante a entrevista gravada hoje de manhã, uma nova revelação O homem foi preso preventivamente, ou seja, vai ficar na cadeia até o julgamento Em relação a demora sobre a prisão do suspeito, já que segundo a vítima as ameaças continuavam após a denúncia O delegado disse que respeitou todo o processo legal A notícia efetiva chegou no dia 13, a prisão saiu no dia 20 É o trâmite legal, tem a burocracia, tem que preencher os requisitos e quando preenchido o juiz deferiu No domingo, equipe foi atrás do autor Dois investigadores aqui da delegacia procuraram o autor, procuraram a vítima e procuraram a testemunha Fizemos campana para ver se pegava ele em flagrante com a viatura descaracterizada, próxima ao local Porém, ele não apareceu Nos próximos dias, a Polícia Civil vai aguardar o resultado do exame no IML e ouvir novas testemunhas Em menos de 30 dias, o delegado responsável pelo caso tem que encerrar o inquérito Ainda existem duas pessoas que foram referidas, que são testemunhas Uma para confirmar o crime de coação no curso do processo E outra para trazer mais elementos para confirmar o estupro Agora, a vítima tem novos sonhos A palavra recomeçar ocupou o lugar do sofrimento Agora vou poder voltar a minha vida, sair Com o meu serviço futuramente, trabalhar Seguir minha vida, tranquila e em paz Nós entramos em contato com a defesa do suspeito que disse Que por enquanto não vai comentar o caso